E agora com notícias do Sul do Estado. Uma agência bancária não abriu hoje em função de um caso de coronavírus. O repórter Marco Burigo conta mais sobre isso pra gente agora. Uma agência da Caixa Econômica Federal em Uruçanga, aqui no Sul do Estado, estará fechada por pelo menos cinco dias. Isso porque uma das funcionárias da agência teve contato recente com uma das pessoas infectadas aqui no Sul e que inclusive veio a falecer, uma senhora de 90 anos de pedras grandes. O neto dessa senhora é marido dessa funcionária. Os dois estão com suspeita de coronavírus e estão em isolamento domiciliar. Por precaução, a Caixa liberou os funcionários por cinco dias pra que seja feita uma higienização do local. A Caixa, pouco em uma nota, informou que daqui cinco dias será feita uma nova avaliação pra ver a possibilidade de retomar as atividades. Marco Burigo para o SBT News. Obrigada, Marco, pelas informações.